Oi minha filha, tem nada pra gente tomar café, nem comer? Tem não minha filha, vem a ver aqui, a vovô não tem nada, ó, tá vendo que não tem nada pra gente comer hoje, ó, nem almoço não vai ter pra nós hoje. E agora? É, Jesus proverá, né filha? Fovô, eu vou sair pra procurar alguma coisa pra gente comer, eu vou tentar dar um jeito. Tá bom minha filha. Já volto. Ai meu Deus, acho que eu vou procurar alguma coisa no lixo. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Entendi. Quer ir? Tá. Você quer vir? Não, não, não. Tem que começar com o senhor. Você trabalha? Não, normalmente eu trabalho não, porque eu estou doente. Eu aperei, entendeu? E estou em casa. Posso sentar lá? Pode, pode chegar lá. Pode chegar lá tranquilo. Com licença. Eu vi a Letrana aqui, falei que você ficou com medo, tá? Você tem alguma coisa? É a minha netinha. A mãe dela foi embora, né? E como é que você está? Está passando por alguma dificuldade? As dificuldades são muitas, né? Você sabe, né? É? Depois dessa epidemia, muita coisa... Está faltando alguma coisa para comer? Está faltando alguma coisa para a menina? A minha netinha foi ali, arrumou uma moedinha, comprou uns pãozinhos ali. Ah, é? É, trouxe esses pãozinhos, agora eu vou fazer um cabezinho. Ah, ela comprou pão? Comprou. Ah, que bom, né? Diz que arrumou as moedas, né? É. Ela achou as moedinhas. E eu vou fazer um foguinho aqui para a gente, fazer um cafezinho agora para nós comer. E a mãe dela, a mãe dela foi o quê? A mãe dela foi embora. Foi embora. Eu não sei nem onde é que essa mulher existe, né? Eu sei que ela foi embora. E agora estou esperando em Deus, né? Deixa eu chamar ela aqui para mim ou só a menina para lá? A menininha? É, para ver se é ela mesmo. Sofia. Vem aqui, venha. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. É, a garante é sua? É, essa que é a minha neta. Tá. Tudo bem? Tá certo. Aí você está passando apertado, é? Eu passei apertado, viu? Entendi. Com ela. E cuidando dela agora, né? Porque a mãe foi embora mesmo. E a gente fica nessa, né? Entendi. Entendeu? Eu posso começar? Eu posso começar um pouquinho com ela, Ui? Com ela. Com ela. Com ela. Passa meu fio, mocinha. Vem aqui. Vem cá. Vou falar com você. Olha. Senta aqui, ó. Senta aqui, minha cadeira. Olha. Tem uma questão do seu avô ali. O que você fez não é certo. Tá? Você não pode estar pegando coisas dos outros. Viu? Eu falo do seu avô. Eu não contei nada para ele. Que eu tô vendo que dá um encravador. Tá com problema na perna. Tá? O que você fez é errado. Só que eu não vou contar para ele. Só que você promete para mim. Você nunca vai fazer isso? Promete? Tá passando necessidade? Procura ajuda. Pede um, pede outro. Mas roubar não pode. Só que eu consegui acompanhar você. Por que você fez isso? Eu não vou para você, cara. Eu não vou para você. Hã? É que eu puder a minha rua inteira não achei nada. Para comer? Para fazer isso. Eu não queria ir para o meu avô. Não, eu sei que sua avô está com fome, você. Mas roubar não é o melhor caminho. Sabe o que você faz? Pede. Tá bom? Tá bom? Eu não vou falar para ele, tá? Eu não vou falar para ele. Chame ele lá que eu vou dar um valor, um dinheiro para eu dar a ele. Tá bom? Chame ele lá e eu não vou contar isso que você fez. Que o pão que você pegou lá que falou que foi uma moedinha, você pegou de mim. Tá? Eu vou lá na padaria, vou comprar de novo. Só que dessa vez eu vou comprar para mim e pode ficar com o pão lá. Tá bom? Chame ele lá que eu vou dar uma ajuda para ele e para você, tá? Não, não vai. Ele nunca vai fazer isso. Tá bom, mosquinha? Tá. Mãe. Oi. Está chegando? Está chegando? Então nós vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Viu? Viu? Fala, senhor. Eu... Como eu falei para o senhor, eu estava falando com ela aqui. Eu gostei da atitude dela. Estou vendo ela pedir uma moça ali, né? Pedir ajuda, né? É... Eu vou dar um dinheiro aqui para o senhor. Comprar comida para vocês dois, tá bom? Muito obrigado. Deus lhe abençoe. Nós todos. Chegou na hora. Você aqui, senhor? Ó, mocinha. Você já sabe, né? Igual o tio conversou com você. Se precisar de um apoio, pede, tá bom? Espero que está tudo certo para vocês aí, tá? Compre comida. Eu vou lá. Fica com Deus, viu? Fica com Deus. Fica com Deus. É legal. Tá vendo? Como Deus é bom, nós, assim, muito mais que isso. Que Deus é bom, nós. Assim, muito mais que isso. É. 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 É.